No dia em que o homem quis ser como os pássaros, inventou o avião. E no dia em que viu na televisão a história de aviões e asas do ar, Tiago sonhou ser aviador. Desde muito pequeno tive esta paixão. No meu berço já tinha um avião a andar à volta. Mas a história de Tiago, a paixão tornou-se realidade. Deixou para trás a ilha da Madeira onde nasceu para se dedicar inteiramente ao seu sonho. Os esforços acabariam por ser recompensados quando concretizou o seu primeiro voo sozinho. Mal as rodas saem do chão, é uma sensação maravilhosa. Nós estamos no ar e olhamos para o lado e não está ninguém. Estamos sozinhos e dizemos, yes, já sei voar. É com emoção que Tiago define a realização do seu sonho. Voar é liberdade, é paz de espírito. É poderes fazer tudo o que quiseres, entre aspas, temos controle. Mas, pá, partida não há transe, não há gás a buzinar, não há ninguém a te chatear. Tens a oportunidade de ver o país de uma perspectiva completamente diferente. É fantástico. Mas o caminho direto ao sonho nem sempre é fácil. Morrer à força aérea, infelizmente, pelo rigor que há de ser piloto da força aérea, não consegui entrar. Quando se fecha uma porta, há sempre outra que se abre. Para Celso, essa porta foi à aviação civil, onde estes jovens parecem depositar as esperanças do seu amanhã. Quero continuar a voar, cada vez mais longe, cada vez mais alto. Sei que vai ser trabalhoso. Vou ter muitos obstáculos, mas sem dúvida vai valer a pena. Este é um mundo diferente, é um mundo completamente à parte. É outro mundo. O meu futuro, a partir do momento que eu comecei a realizar este meu sonho, para mim é sempre a subir. Para mim descer vai ser mais difícil. Eu não quero descer, eu quero estar mais tempo lá em cima do que cá em baixo. Voar nas asas do sonho é, quantas vezes, o primeiro passo para a construção dos desejos. O sonho que manda a vida, peça a toda a gente mesmo. Nunca desiste um dos vossos sonhos, porque um dia, antes chegar lá. De pés da terra sonham, no ar concretizam. É a cada voo que jovens como este se sentem realizados. A vinda de uma ilha pequena no meio do Atlântico não foi um trave para estes dois aspirantes a pilotos. Porque aqui, o céu não é o limite, é apenas o princípio. Aeroxcola 02, vinda 330, 815, Aster Airborne, 5233, 1000 feet, clear for back-off. E aí E aí Se inscreva no canal.